Se você sofre de dores nas costas, então saiba que você precisa fortalecer a sua musculatura para assarar essas dores de vez. Afinal, são os músculos que mantêm a nossa coluna ereta. E nesse vídeo eu vou te ensinar um exercício que fortalece toda a sua coluna. Olá, meu nome é Paula Guimarães, sou formada no Japão há mais de 30 anos em terapias orientais pelo Okido International Institute. No vídeo de hoje eu vou te passar um exercício para você fazer todos os dias que irá fortalecer toda a musculatura das costas, sua lombar, sua torácica, até sua cervical. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreve no meu canal e manda para todas aquelas pessoas que ficam muito tempo sentadas, que ficam com dores nas costas e muitas vezes acabam perdendo o movimento, a agilidade do corpo. Se você está em crise, você deve usar os pontos terapêuticos que eu ensino aqui no meu canal para tratar a sua coluna. Não faça esse exercício com crise de dor. Mas quando a crise de dor passa, você deve começar um trabalho de fortalecimento da musculatura. Isso é preventivo para você não ter mais dor, mas também é terapêutico para tratar a sua coluna. E a gente está acostumado a se cuidar e se tratar só quando sente dor, não é? Mas lembre-se que o cuidado preventivo é muito melhor. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o fortalecimento da musculatura para a sustentação da sua coluna. Quando a gente faz um movimento que a gente não está acostumado, ou usamos um peso mais forte, com uma carga maior, nós produzimos no músculo micro lesões. E a partir disso, o nosso corpo vai construir fibras mais fortes, mais resistentes no músculo. E é assim que nós vamos ficando mais fortalecidos. Para fortalecer os ossos, nós precisamos fazer também esforço, porque só assim o cálcio vai para o osso. Para os músculos, é importante dar aquela queimadinha, aquela ardidinha, quando você faz o exercício, sabe? Um pouquinho de dor e aí você para. O alongamento, a gente usa mais para as articulações, para a artrose, para o colágeno. Então, essa combinação de fortalecimento e alongamento é muito saudável para a sua coluna. Então, vamos à prática. Você vai deitar de bruxos, tá? E aí, você vai ficar numa postura durante um minuto, fortalecendo sua coluna. Levanta um pouquinho as pernas e alonga os braços. Depois, você traz os braços aqui, ó. Abaixa um pouquinho o seu pescoço, porque se você ficar, se intenciona a sua cervical. E traz os braços na altura do seu tronco e fica levantado o tronco e as pernas. Se tiver muito difícil, você relaxa os braços um pouquinho, relaxa as pernas. Mantenha seu pescoço olhando para baixo aqui, seu rosto. E o pescoço alongado também. E aí, você sobe e fica. O ideal é você manter essa posição aqui, ó, por um minuto. Porque se você tocar aqui, você vai ver que está trabalhando desde o sacro, desde a musculatura do glúteo. Aqui a lombar, aqui sua torácica, até aqui a sua cervical. Então, você mantém, põe um timerzinho aqui no celular e deixa por um minuto, se for possível. Depois, você relaxa, deita um pouquinho aqui, ó. Relaxa o corpo e fica mais um tempo relaxando, tá? É um exercício bem completo para toda a musculatura das costas. Às vezes, a gente quer treinar um músculo e acha que precisa ir para a academia. Mas, muitas vezes, não precisa ir para a academia. Você pode fazer esse trabalho mesmo só você. Se você não está com crise de dor, você pode fazer isso diariamente. Se você está com crise de dor, vai buscar aqui no YouTube os meus conteúdos de pontos para tratar a sua dor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e envia esse vídeo para aquelas pessoas que estão com dor. Fortaleça a sua coluna. Obrigada e até breve. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e envia esse vídeo.